. 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 podemos ver o que há aqui o Dr. Tarzan eles estão o O o o o o o o o A gente vai tomar treinidade e o que ele vai mais de novo. É claro que é que eu não posso ouvir isso e eu acho mais um pouco. O quarto do livro. Ah, eu sei lá Já, eu acho que é muito ruim Ok Eu vou dar um pouco Ok Isso é bem Oh Isso é muito ruim, eu não sei Não, não sei lá Ah, eu acho que é um pouquinho De novo Não sei lá, eu vou olhar Quero é que eu que estou fazendo eu não sei se que você vai ter que eu 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 é o aqui é isso é muito bom é isso é um que tem que ver é o que? tudo bem, mas é, não é o que eu já acho que não sei mas nada, não sei eu quero ver se eu acho que eu estou aqui, então eu vou dizer que eu estou aqui É um asistinho, um alho... Como se... ... ... ... ... ... ... ... ... Onde é? Onde é? Onde é? Se não é para, tipo... ... 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 Ehm... Isso é muito bem... Mas eu acho que eu posso usar. Eu acho que é muito legal. Não? Não. Então, você pode usar o vídeo. Oh, meu Deus. metade de ae o que é de reba e ae ae mas não é só que ae 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 Pode ser na entidade... Ok, 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 ok. Eu preciso de um outro vídeo. De repente... ... ... ... ... ... ... um se 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 o se se mude te sa se é tá a te monitore cupcake no E aí A gente já vai fazer um vídeo A gente já vai fazer um vídeo E aí Então, eu vou fazer um vídeo E aí 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 ah eu cheguei na equipe ok oi oi é Jonah sim é sim A gente já dizia que... ...debiam os vídeos. Aaa... Boa... ...boa... 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 ...bem... 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 ...bem meilleure... ...eu... ...objet... ...objet... ...ok... ... ... E... 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 E? O que vai vir lá? É porque eu tenho um Google e como eu te escrevi aqui, ó. E uh... E no... E o botão que não consegue todo. então eu vou encargar o outro eu não sei que eu pego aí se você quiser me colar sei que é isso E aí? Eu deixo aí. Me deixou. Eu deixo aqui. E aí? Tchau. E aí? Eu vou te dar. E aí? Eu deixo aqui. Eu deixo aqui. E aí? É meio que eu não. Você vai. O que é isso? eu já sei eu já sei wiara sexy eu sei Então, todos os pontos estão novas. É, então... Não sei como se fossem até o teu... Isso... Isso é muito bom... Não tem que falar que não é muito bom. O que é isso... Não sei se você me enviou para cá, você me enviou para cá, e você me enviou para cá. Então estou falando... Viu? Não vai, não vai, não vai. E que eu, vim, sou eu e a gente, fiu, já, tuas, 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 tuas.